Galinha é feita pra botar E quando a galinha cantava no terreiro Em guargalo Escorri e falavam assim Mate ela, mate ela, mate ela de presa Matava Aí eu não sei se punha ela no macarrão Porque diz que era um malo sinal Diz que era uma coisa que estava estrapalhada Procote que a galinha cantava em guargalo Vocês que tem mais de 90 anos Vocês já escutaram isso? Escutei isso ontem É verdade, eu lembro Quando eu era moleque assim Lá na minha casa Quando a galinha cantava que nem galo Minha mãe disse Vamo pegar, vamo matar Que tá chamando Argoro Argoro pros nordestinos Que alguém ia morrer da casa Gostam de falar, Jesus Mas Cada um, cada um Galinha não pode cantar de jeito nenhum Galinha que canta Tá traindo, agorando algum trem Galinha no Rio de Janeiro também Cantava na panela Cantou panela Cocorocô panela Pode cantar igual bota ovo Com aquele barulhão danado Mas cantou com intervalo Cocorocô Ó, panela 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 e panela Era na hora Chegou a hora Domina Irez O que 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 Obrigado.